Sei que estamos chegando no fundo do poço. A república está em seus últimos dias, levada pela própria degradação que trouxe ao país. Sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança, terceiro na linha sucessória ao trono brasileiro. Bisneto da Princesa Isabel, Trineto de Dom Pedro II e Tetra Neto de Dom Pedro I. E você, concorda com ele? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Vamos juntos por um Brasil melhor. Ave Império! Ave Império! Ave Império! Ave Império! Ave Império! Obrigado.